Essa história que eu vou contar pra você, amigo telespectador, é realmente algo quase que inacreditável. A gente acredita porque são repórteres de qualidade, com credibilidade, que vêm nos trazer essa história. Porque, na realidade, o que começou ali com uma ocorrência de maus tratos contra os animais, terminou, meu povo, foi com apreensão de drogas. Uma denúncia de maus tratos contra um papagaio revelou ali um ponto de tráfico de drogas no bairro São Pedro, na zona sul da nossa capital. Durante essa ação policial, foi preso um homem durante a operação. Nosso repórter 12 foi lá, acompanhou toda a história e vai nos trazer as informações. Põe na tela. Acaba de chegar aqui os policiais, galera. Olha aqui a Rony, a via TV aqui do Arropan. Aqui o local aqui é que... Ninguém sabe ainda, mas vai contar a história. Vamos começar a falar aqui com o policial, para contar a história aqui desse fato aí. Os policiais aqui da Arropan. Comandante, o que foi aí, comandante? No caso? Aí é tráfico de drogas. Tráfico de drogas? Foi aonde? Qual foi o bairro? Ali é São Pedro. Baixo São Pedro. Tráfico de drogas, a informação da gente aqui é o sargento. Sargento, aqui vocês estão em apoio, né? Apoio, apoio. Qual foi o bairro? Baixo São Pedro. Baixo São Pedro. Tráfico de drogas. Só a informação aqui, ó. A informação aqui do sargento. Sargento, mas o que foi? Foi maconha, crack, o que foi lá? Olha, tem um papagaio. Vamos mostrar aqui o papagaio? Olha, tem um papagaio. É o papagaio, mas não o papagaio que caboeita não, né, comandante? Olha, acaba de chegar aqui a viatura. Tem até um papagaio. E sargento, esse papagaio, mas o papagaio ficava na frente da residência? Esse papagaio, ele entregava o... Tudo começou por causa do papagaio? Começou por causa do papagaio. No caso, o papagaio que caboeitou a boca de fuma, é isso? Não, não, foi uma denúncia. Ahn? De maltrato a animais que tiver. Ó, tudo, olha, ó. Fazendo maltrato a animais que tiver. Mas aí, cidadão, a informação que você tá... É envolvimento com o tráfico de drogas? Procede essa informação? Procede aí. E o que foi que você tá sendo conduzido? No maltrato a animais, no caso do papagaio. O caso do papagaio, você caiu. Olha, aqui a roca, aqui o sargento. Subtenente, quer dizer. Subtenente aqui da polícia. Olha aqui. Agora, o que que você tem, comandante? Só pra ver. O que que tem dentro? Só pra ver aqui, entendeu? Pode estar pra ver, só pra gente ver. Olha aí, ó. A droga dentro do baldezão. Vamos falar aqui com o sargento. Sargento. Sargento, tá aquele balde ali. O que que tem aquele baldezão ali? Muita droga. O que que me dá lá, maconha? Cidade considerável. Maconha, tablanche de maconha. Quem se trata esse homem? É tráfico de droga. Tráfico de droga? Agora, a informação do subtenente ali, é que, através do papagaio, chegou na droga. Quer dizer, o papagaio como se fosse um caboeta. Caboetou a boca, ó a polícia, aí se deu mal. É, segundo o antigo foi dar apoio, pediu apoio nosso, e isso começou pelo papagaio. Tava na porta lá, né? A gente fez a abordagem e acabou evoluindo pro tráfico de droga. No caso, o papagaio avisou quando a polícia chegou? Avisou, deu um alerta, alguma coisa? Não, é com o tenente, só deu apoio. Esse homem, ele já tem até o perfil de... Mais uma vez, o sargento relatando aí, a Rony 03, e... É reincidente, é reincidente, né? Ele já responde? Cortado. Qual é o bairro lá, comandante? São Pedro. Mais São Pedro, né? Zona Sur de Teresão. E, sargento, agora, só mais uma vez, quer dizer que, através do papagaio, chegou naquele galão de droga. Segundo o tenente da ROCAM, começou com a abordagem devido ao papagaio, e aí, eu vou ir pro tráfico de droga. Então, no caso, o papagaio foi que entregou tudo, no caso. Deu início lá, o corrente. Então, tá aí, mais uma vez, uma ave, tá aí, que no caso, o papagaio, através do papagaio, chegou nessa quantidade de droga, esse rapaz suspeito de tráfico de droga aqui pelos policiais da ROCAM, e o apoio aqui da viatura 1703, do sargento clevente aqui, acaba de trazer esse senhor, que disse que ficou caladinho mais, mais uma vez, o papagaio entregou a quantidade lá, meu amigo, como relatou aí, dessa vez, ali no bairro São Pedro, e a gente já está no mais essa, do repórter 12. Olha, você acompanhou toda essa história lado a lado comigo. E é inacreditável. Até o papagaio, minha gente, foi levado pra central de flagrantes pra prestar depoimento, pra, na verdade, servir ali como uma testemunha, né? Mas pra gente conversar melhor sobre essa história intrigante, eu vou chamar aqui pros estúdios da nossa TV Band Piauí, o próprio repórter 12, que acompanhou toda essa história, e seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Micaela, e você hoje aqui na frente do Brasil, gente, né? É isso aí, Tiago me deixou nessa missão aí, pra gente informar a nossa população. R12, me conta, o papagaio, como foi que começou toda essa história? A gente assistiu aí nas imagens que foi, na realidade, uma denúncia de maus-tratos que acabou resultando nessa ação policial, em que foi apreendida droga, foi apreendido o papagaio, foram levados até o próprio traficante lá do bairro São Pedro. Como foi que essa história começou, R12? Micaela, aí é o seguinte, a ROCAM recebeu uma denúncia, através do mobile, que tem um sistema de computador que a polícia tem, é que um papagaio tá sendo maltratado pelo proprietário, só que quando a polícia chegou lá pra fazer a veriguação, o papagaio tava próximo à janela lá. E quando a polícia chegou ali no bairro São Pedro, as motos chegaram lá, o papagaio começou, se espantou pelaquelas maras, os policiais entraram, e o dono imaginava que o papagaio ia ficar calado, mas o papagaio se espantou pela chegada da polícia. Aí o papagaio tava próximo àquele baldezão aqui, onde você vê as imagens, os tabletes de maconha. Então a droga tava dentro daquele compartimento. Ó, esse compartimento branco que você tá vendo aqui nas imagens, é bem claro, ó, aí tem os tabletes de maconha, como relatou o sargento do caráter da Rony. E aí, quando abriram lá, meu amigo, era só droga. E aí o papagaio foi conduzido pra central, acredito que até o papagaio... O papagaio cabuetou a R12. O papagaio só não sei, foi falar que era polícia, mas fez aquele barulho, espantou. O papagaio tá zoado, você sabe, né? O papagaio grita demais, e lá, o papagaio foi, como se diz, foi um cabueta, que entregou o próprio dono dele pra polícia. Ó, o tanto de droga aí, ó. E ele foi autuado no artigo 29, que é o artigo que tem, e o 33, que é tráfico de droga. Esse senhor aí, no relato da própria polícia, ele já tem passagem já pela polícia. Agora, eu não sei qual foi o outro motivo, mas ele não quis dizer, ele negou aí com o repórter do outro, que a droga não era droga, mas você viu as imagens, foi bem claro aí, a chegada do papagaio. Até o papagaio não tem culpa, porque o bichinho tá ralado, né? Porque, às vezes, o papagaio, você pega ele de pequenininho, e que é crime, você sabe que não pode, né? Só quando tiver autorização do Ibama. Mas aí, você acostuma com o dono, e às vezes até treinado. Meu Deus, então, no caso... Pra avisar quando a polícia chega. Então, no caso, o criminoso vai responder por tráfico de drogas e maus-traços contra o papagaio. Exatamente. Eu falei com o sargento lá, ele disse que ele lá vai responder, porque maltratando um papagaio desse, a vida tá solta. Porque ninguém quer ficar preso dentro de uma gaiola, né? Então, eu acho que o crime que ele tá fazendo realmente aí é absurdo. Então, ele foi conduzido pela ROCAM. A ROCAM, um motopatrulhamento do bairro São Pedro. Mas aí, ele se deu mal. Rapaz, e é uma coisa que até espanta, porque pra você, telespectador, que pensa que o papagaio é um animal doméstico, não é. O papagaio, na realidade, ele é um animal silvestre. Pra você criar, como o R12 bem falou, precisa, inclusive, de uma autorização. E aí, com certeza, os vizinhos perceberam o papagaio, a ave sendo maltratada, denunciaram pra polícia. Só que o que nem, talvez, os vizinhos e nem a polícia imaginava, era que uma denúncia de maus tratos, na verdade, ia ser ali o gancho pra uma prisão por tráfico de drogas. Era muita droga que tinha nesse compartimento? Eles não chegaram a abrir mais e relataram que era um pouco de droga. Micaela, isso não é a primeira vez que acontece de um papagaio envolvido em tráfico de drogas. Da última vez que teve uma prisão de um papagaio, foi na área do 17, na Vila Irmã dos, quando a polícia chegou, esse papagaio, que foi até em rede nacional, saiu essa matéria. O papagaio, quando a polícia chegou, ele dizia assim, mamãe, polícia, mamãe, polícia. Quer dizer, ele avisando que a polícia estava chegando. O papagaio foi apreendido também nesse dia, que aconteceu na Zona Sul. E agora, mais uma vez na Zona Sul, só que aqui foi no bairro São Pedro, a área do 1º Batalhão, pela Rocam. Ou seja, em uma história, o papagaio contribuiu para fazer o dono cair ali. Porque ele falou, mamãe, a polícia está chegando. Na realidade, esse papagaio, ele foi o responsável por avisar o dono. Já nessa história aqui do bairro São Pedro, o papagaio foi o responsável por entregar o dono. Ele foi o X9 e foi o caboeta ali da história, não foi? É porque o papagaio faz muita zoada quando ele vai entrar. Aí, acho que os policiais olharam e viram. Aquele tambor, quando foi olhar, era droga. Os tabletezinhos de maconha já no ponto. Você viu aí a embalagem? Está sendo levado aí com bem cuidado pelos policiais. Com certeza, vai ter um tratamento, depois vai ser solto, porque criar um animal desse aí é como se diz, é crime, né? Tem que ter autorização. Se não tiver... E esse homem que aparece na tela, você chegou a mencionar que ele já tem passagem pela polícia. O policial relata aí, o próprio policial relatou que ele já tem passagem pela polícia. O policial disse, olha, ele já tem passagem. Agora ninguém sabe se foi por trás, mas passagem ele já tem. Ou seja, reincidente no mundo do crime. Não só maltratou o animal, como também foi o responsável ali por armazenar e com certeza vender as drogas lá no bairro São Pedro. R12, e essa ocorrência lá dentro da casa? Eles informaram se haviam mais habitantes dentro dessa casa onde foi apreendido o papagaio e as drogas? Como é que foi? Não, não. A polícia quase não falou nada. Só quem falou, o forçamento do Clep foi o que fez a condução. Quem fez a apreensão do papagaio foi arrocando. Ele não quiser dar entrevista, que é o subtenente. Mas o resto aí, quem falou foi o próprio PM aí, que é o sargento, que é o comandante da VTR e da ROND-03. Mas ele ainda negou, que eu assisti na reportagem, você perguntou, ele disse que não. Ele negou para a imprensa, não foi, R12? Exatamente, mas é o direito dele. É muito difícil você ver um bandido que realmente tenha a integridade de dizer fiz mesmo, né? Claro que todos eles vão negar, mas dessa vez o próprio papagaio vai ser uma testemunha contra o próprio dono. Ele vai responder aí. É o tipo de história que você só confere pelas lentes atentas do Repórter 12 e na tela da nossa grandiosa TV Band Piauí.